Só essa fada, sabe que eu quero te fazer tão bem Vem sem nada, tudo que tu precisa que tem Droga e dinheiro, tudo maneiro Gata, vamos transar o dia inteiro Tudo formado na minha base milho Você sabe, aliso seus desejos Já tá preparada, pra ficar pelada Pra subir setenta e fuder toda madrugada Vem que tá apertada, doiba não dá pra bar Hoje eu duvido você não sair chapada Viu que só na mesa tem muito dinheiro Comida é sem miséria, sabe que eu gasto milho Comprei o cordão pra ela, de diamante negro Trabalhando tanto a mulher que eu desejo Só essa fada, sabe que eu quero te fazer tão bem Vem sem nada, tudo que tu precisa que tem Droga e dinheiro, tudo maneiro Gata, vamos transar o dia inteiro Tudo formado na minha base milho Tá brilhando tanto a mulher que eu desejo A todo momento eu te faço feliz Gata, arruma a mala, então vamos viajar Ficar no hotel de luxo, cobertura em Paris Pegar o meu iete, viajando nesse mar Nós dois nessa vibe, curtir nesse pôr do sol Sabe que eu fiz tudo isso pra te agradar Tô grudado em você com a piche no anzol E nada nesse mundo tem força aí pra se parar Tem força aí pra se parar Não, 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 não Tem força aí pra se parar Não, não, tem força aí pra se parar Não, não, tem força aí pra se parar Não, 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 não Só essa fata Sabe que eu quero te fazer tão bem Vem sem nada Tudo que tu precisa que tem Droga e dinheiro, tudo maneiro Gata, vamos transar o dia inteiro Tudo formado na minha base milho Vocês sabiarem seus seus desejos Perto de você, preta, eu vou ficar Eu te pegando forte, faço delirar Negra, vem cá, transa, chapa, goza Tudo em frente ao mar Gata, tudo combina contigo O céu, a lua, a praia, tudo lindo Verdade, me sinto no paraíso Nós transando e fumaça subindo Essa é minha cara, te ouvi geme pelada Gata, eu não quero mais nada Me amarrei na tua sentada, gata Vou falar, essa preta é braba, cara Gata, vamos sair pra qualquer lugar É só tu passar visão que nós vamos brotar Eu tô com o bolso cheio de grana, então dá pra chegar Se tu quiser parar no shopping pra grefe buscar Pode escolher lá Nós vamos levar É só tu entrar na loja e pegar Gata, não importa o quanto eu vou gastar Pra te agradar Faço qualquer coisa Pra te ver sorrir o dia inteiro, gata Faço o que quiser e não lhe guarda Só essa roda Sabe que eu quero te fazer tão bem Vem sem nada Tudo que tu precisa que nem Droga e dinheiro Tudo maneiro Gata, vamos transar o dia inteiro Tudo formado na minha base milho Você sabe, aliso seus desejos Só essa roda Sabe que eu quero te fazer tão bem Vem sem nada Tudo que tu precisa que nem Droga e dinheiro Tudo maneiro Gata, vamos transar o dia inteiro Tudo formado na minha base milho Você sabe, aliso seus desejos